No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Lojas G, a gigante do seu lar. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milcar Cungro Bastos, 801. TVC Agora. Sextou, bebê! Chegando pra mais um TVC Agora, nesta sexta-feira. Coisa linda! Hoje tem sorteio de grana viva. R$ 500,00 da promoção Salão da Pé. Quem quer? R$ 480,00 do cofre. Claro que informação, hein? Hoje é sexta-feira. Notícias do setor policial, apreensão de drogas. Teve pessoas sendo presas também pela polícia militar. Bora! TVC Agora. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da possibilidade de implantação da Guarda Municipal em Três Lagoas. É já, já. Muito bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. A Prefeitura de Três Lagoas beneficiou 1.837 crianças com agasalhos. Não saia daí que é daqui a pouquinho. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. A polícia conseguiu recuperar um veículo furtado e prender duas pessoas. Daqui a pouquinho a gente conta essa história em detalhes nas ocorrências policiais. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora. Sextou! Sexta-feira. Coisa mais linda do universo. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência que está ligadinha no TVC Agora. Ao vivo na TVC HD Canal 13.1. Ao vivo também na Cultura FM 106,5. Muito bem. Um abraço pra você que está sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM. Que bom estar aqui novamente junto de vocês. Nesta sexta-feira maravilhosa. E tem a galera também do Facebook. Lógico. Não podemos esquecer. Calma, calma, calma. Não podemos esquecer de nossas internautas. Vamos para as nossas redes sociais. Ó! Acendeu. Viu? Vamos para as nossas redes sociais. Vamos. Arroba CulturaTVC e arroba JPNewsMS. E olha... Facebook. E também Instagram. Instagram. Curte. Compartilha. Comenta. Compartilha. Marca os amigos. Participa do cofre. Coloca sua senha. 480 reais. Tudo isso aqui. Ai, ai, Mari Verdam. Hoje é sexta-feira. Um dia muito especial. Porque é véspera do final de semana. Sim. Muita gente já está aproveitando já para descansar. Sim. Não é mesmo? Mas hoje é uma sexta-feira especial. Porque nós teremos convidados, dicas, oportunidades. Temos entretenimento. Mas hoje... Hoje... Tem 500 reais. Tem. Não. Hoje tem muita coisa, Israel. Olha, hoje tem 500 reais da nossa promoção. Só anda... Só anda a pé. Quem quer? Yeah, yeah, yeah. Não, não é assim. É assim. Yeah, yeah, yeah. Muito bem, dona Mari Verdam. Tem também 480 reais do cofre. Eu já estou ficando ansioso. Eu já estou... Nossa. Pode olhar aí, ó. 11 horas. Está na hora já. Entendeu? Daqui a pouquinho. O pior de tudo é que nós já passamos as dicas. Sim. Que são elas. Dois dígitos. Está aqui na tela. Um e o zero. Aí, você deu uma dica importante que é legal. As pessoas anotarem os dígitos que nós sorteamos e que não abre o cofre. Exato. Para não errar. Pois é. Aí, mandar aquele palpite certeiro. Às vezes, já mandou palpite até que já foi. Que ele está anotando. Né? Hoje tem que mandar mais. Com certeza. Pode comentar à vontade na live. Hoje de novo, hein? Um do Facebook e dois do WhatsApp. Beleza? Olha aí. Todo mundo participando. Não? Não. Ah, é. É isso mesmo. Aí, hoje ele traz o pessoal que deixa o palpite lá. Pois é. Hoje o Luiz das Lojas Mariano virá até aqui. Traz a urna e participa todo mundo. Quero mandar um oi também para a Vân. Já está chegando aqui agora nos nossos estúdios. Mas daqui a pouquinho ela vai falar com vocês. Ela não fala oi. E ó. Linda, tá? Fala oi. Maravilhosa. Mari. Oi. Temos sorteio. Temos muita informação. Sim, mas olha, calma. Tem um sorteio ainda. Do? Bom vizinho, meu bom vizinho. Opa. Você vai conhecer. Nossa, na verdade, com as queridas. Você vai conhecer as sortudas que eu fui ontem entregar, mas o nosso cinegrafista Rosildo Moura, lá no Novo Oeste 2. Fomos muito bem recebidos. Pelas duas que ganharam aí uma cesta básica. Nada. Nada básica. Nada. De básica não tem nada, entendeu? Nada básica. Nada básica. Lá do supermercado do Vão Vizinho. Muito bem. Participe conosco. Como? Fácil. 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 Muito fácil. Gente, 3509... 7500. Pronto. Só salvar aí. É o WhatsApp. Pode salvar. É o WhatsApp. Por lá, você fica antenado com tudo o que acontece no Grupo RCN. Tudo. Promoções, informação. Sim. E você, claro, pode interagir conosco. Mandando a sua selfie. Mandando a mensagem de texto. Mandando a foto daquele cardápio. Hum... Tô sentindo o cheiro daquilo. Eu tô... Ó, sabe quem que eu vi ontem? O Marcelo Batista. Você viu? A mão passei lá na frente da residência dele. O Marcelo Batista. Daqui a pouquinho ele deve estar mandando fotos aqui do cardápio. A Carlinha também, tá? A Carla. Cidinho. Cidinho. Todo mundo mandando foto aí do cardápio. Dona Gelinda. Dona Gelinda. Lá na cozinha dela. A Dona Eva, lá de Castilho. Dona Eva. Beijo pra senhora e pra todo mundo de Castilho, viu? Ah, e por falar em Castilho, amanhã, sabadão, tem um programa muito massa. Inclusive, era sobre isso que eu ia falar com você. Só que não lembra da gente. Esquece. Não, de mim ela lembra. Todo sábado eu tô lá escutando ela. Ela manda abraço, beijo. Música antiga, música boa, música de qualidade, mas não tem problema. E é um programa que é assim, ó, tudo de bom, viu? Com a Tati Moraes. Beijo pra você, minha amiga maravilhosa, que tá todos os sábados na Cultura FM. Se amanhã não ouvir, se amanhã não ouvir meu nome nesse programa, você vai ouvir. Você ouve, não, começa aqui. A gente já começa aqui. Você escuta programação? Me respeita, me respeita. Eu sou ouvinte assíduo da Cultura FM. Acho bom. Da Band FM. Principalmente no sábado de manhã, porque eu escuto música boa, música de qualidade. E você sabe que a Tati... Música antigas. Pois é. Músicas da atualidade. A Tati toca umas. Ela coloca umas, que você não tá entendendo. Vai lá, ó, nos nossos 12 anos. Eu só acho que ela podia colocar também um samba. Sabe aquele samba raiz? Ah, um samba raiz. Samba raiz mesmo. Aí sim. Alô, dona Tati? Toca um sambinha raiz bem pertinho já do final do programa, que vai ficar nota 10. Sabadinho combina, né? Sabadão é dia. Pois é. Aquela feijoada. Nossa. Escutando o Chico. Não, 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 não vamos falar não. Vamos continuar aqui, viu? Participe com a gente, pessoal, 3509-7500. Participe com a gente, tem grana viva, tem promoção, tem informação. Mari Verdam. Olha. Apreensão de drogas na BR-262. Daqui a pouco tem pulseira de prata. Pois é. E olha só, não para por aí, porque tem a casa sua hoje e uma matéria muito especial. Combina com você. Olha, o dia das mães está chegando e a matéria de hoje... Do dia que vem, dia 14. A matéria de hoje é especialmente para você cuidar das mães de um jeito diferente. Daqui a pouco você vai conferir no A Casa Sua. Muito bem. Hoje tem A Casa Sua, pulseira de prata. Temos notícias do cotidiano. Muitas coisas boas vindo por aí. Visitas, oportunidades, daqui a pouco é o estúdio cheio. Cheio, lotado de gente. Bora? Eu estou pronta. Vamos que vamos? Play. E você aí de casa, está pronto? Se acomode aí no sofá e aumente o som do rádio, porque o TVC Agora, desta sexta-feira, está no ar. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas G. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarravar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada, por R$ 24,99. A Lojas G cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo, fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Aranques, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora e na Garden Flora para convidar vocês para, nesse mês das mães, vir presentear a mãe que você ama com presentes especiais, que você só encontra aqui na Verde Flora e na Garden Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora e na Garden Flora, você encontra seis de café da manhã, seis de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E o preço e desconto que você só encontra aqui. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o número na Verde Flora é 35249767. E o da Garden Flora é 21040439. Então, se você está aqui na região ou em 3 agosto, venha conferir os presentes especiais para apresentar a sua mãe nesse mês das mães. Então, está esperando o quê? Vem para a Verde Flora? Vem para a Garden Flora. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Sexta-feira, tempo firme para o final de semana em Três Lagoas. Hoje começamos o dia com os termômetros, gente, registrando 21 graus. E atenção para a máxima, 35 graus será a máxima aqui na capital da celulose nesta sexta-feira. Vamos dar um pulinho lá fora, porque o nosso cinegrafista fez umas imagens maravilhosas aqui, ó, da Praça do Alvorada. Max, maravilhoso. Olha só que dia lindo, que sexta-feira maravilhosa, solzão aqui, ó. Quem está em Três Lagoas, aproveitando o final de semana, tempo firme aqui para você tomar aquele tereré gostoso, levar as crianças, né, para passear. E olha essas imagens que o Max fez, ó, pessoal, bem agora de manhã, né, pessoal aí transitando, indo almoçar. O Cristo ali de braços abertos para quem chega, para quem sai da nossa cidade. Então, arrasou, Max, ó, beijo para você, viu? Lembrando, gente, que semana que vem as temperaturas vão cair. É, aqui no Mato Grosso do Sul vai dar uma esfriada. Mas o final de semana ainda tem calor, tem sol, tem tempo aberto. Então, vamos conferir como fica a previsão do tempo para este final de semana aqui na Costa Leste. Começando aqui por Três Lagoas, né? Mínima de 19 graus e máxima de 31 graus. Brasilândia, mínima de 18 e a máxima de 30 graus. Água Clara, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá. Mínima de 20 graus e a máxima de 31. Paranaíba, mínima de 18 e a máxima de 32. Inocência, mínima de 18 graus e a máxima de 31 graus. Então, prepare aí para este final de semana. O tempo está bom, você pode aproveitar, pode levar as crianças aí no parquinho, no nosso cartão postal, que é a Lagoa Maior, e aproveitar aí sem previsão de chuva. Israel, é com você. Pois é, Mari Ferdan, até tinha uma previsão remota de chuva para Três Lagoas neste final de semana. Acontece que uma massa de ar quente que atua sob a costa leste de Mato Grosso do Sul impede que essa massa de ar fria consiga avançar trazendo chuva. Mas como você mesmo disse, a partir da semana que vem, essa massa de ar fria consegue romper aí e as temperaturas, ó, vão cair. De manhã, principalmente, vai fazer aquele frio aqui em Três Lagoas. E por falar em frio, já estamos às vésperas, né, do inferno. E quase duas mil crianças e adolescentes que fazem parte dos projetos sociais do município receberam agasalhos. A nossa equipe de reportagem acompanhou a entrega. Confira na reportagem. A sede da Assistência Social ficou cheia de crianças uniformizadas com os novos agasalhos entregues pela Assistência Social Municipal. Organizados em duplas, cada uma delas representava um dos seis projetos sociais desenvolvidos na cidade. A Banda Cristo Redentor, o Bombeiros do Amanhã, Crase Coração de Mãe, Patrulha Florestinha, Patrulha Mirim da Polícia Militar e Pelotão Mirim. Todos são usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. E para receber as peças, eles deveriam estar matriculados em um destes programas. Os agasalhos carregam os símbolos de cada um deles. A secretária de Assistência Social, Vera Helena Arcioli Pinho, disse que a iniciativa é inédita na cidade. É a primeira vez, é importante frisar, que é a primeira vez que essas crianças e adolescentes estão recebendo aqui em Três Lagoas, as que fazem parte dos programas sociais agasalhos. Nunca elas haviam recebido. Ao todo, 1.837 crianças e adolescentes receberam uma blusa de agasalho e uma calça. Elas fazem parte dos seis projetos sociais que são desenvolvidos pela Prefeitura de Três Lagoas. O valor investido foi de 228 mil reais. A coordenadora do programa Bombeiros do Amanhã, Maria Solange Mercante, explicou um pouco do que as crianças aprendem no projeto e garantiu que os agasalhos vieram em boa hora. Eles fazem atividade bombeiro militar, né? Que é a atividade que o bombeiro executa. E a gente trabalha com essas crianças também vários temas. O trânsito, o meio ambiente, família, entre outros temas. Neste momento agora, vai começar a esfriar e as crianças precisam estar indo para o serviço de convivência agasalhado, né? Para fazer as suas atividades, desenvolver o serviço. Jair Melchior é o coordenador do maior programa da cidade, que é desenvolvido no CRASE, Coração de Mãe. Do total de agasalhos entregues, cerca de 70% foi para a unidade que fica no Jardim Guanabara. A criança se sente muito mais à vontade, se sente pertencente ali. Eles estão esperando, assim, contando nos dedos o dia que vai ser feita a entrega de uniforme, de agasalho. E eles querem usar. Então, para eles é muito importante, para a família ter o uniforme, para se identificarem na rua, quando eles estão, é muito... para nós é muito melhor. Quem recebeu também gostou bastante, não é, Ana Beatriz? Eu achei ótimo, porque daí algumas crianças também não podem comprar, né? Aí, eles são muito confortáveis, bem quentes e vai ser muito bem utilizado. Deixa eu aproveitar o ensejo, já que nós estamos falando de agasalho, porque a sede do 2º Batalhão da Polícia Militar está com um projeto muito bacana, Aquecendo o Abraço. Nós iremos, inclusive, fazer uma matéria sobre isso aí. Como que funciona? Você que está com aquele agasalho, cobertor, que já não usa mais, Passa lá, faça uma doação. Vamos ajudar as pessoas mais carentes aqui de Três Lagos a se manter aquecido durante o inverno, que está logo, logo começando. Inclusive, de manhã, aqui em Três Lagos já está com a temperatura bem mais fresca, né? Então, vamos ajudar quem realmente precisa, tá bom? Em breve, mais informações sobre esse projeto da Polícia Militar em todo o Mato Grosso do Sul. E é claro que o 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos também faz presente. Porque agora nós vamos até Campo Grande, isso, dos estúdios da CBN. Olha quem está aqui comigo hoje, a Isabela Duarte, que faz parte aí do grupo de jornalistas lá da CBN. Oi, Isabela, a pauta de hoje é sobre o governador Eduardo Rídeo, que lançou um pacote que reduz impostos e taxas. É isso mesmo? Muito bom dia para você. Bom dia, Israel. Bom dia, pessoal de Três Lagos. É isso mesmo. O governo de Mato Grosso do Sul lançou esse pacote de redução e isenção de impostos e taxas, como uma medida para movimentar a economia, gerar emprego, oportunidades, além de atender uma demanda do setor de pequenos e médios empresários. São 18 propostas que vão na linha dos compromissos assumidos pelo governador Eduardo Rídeo. Ele antecipou que haverá ainda uma redução na carga tributária sobre alguns alimentos, prorrogação de benefícios para bares, restaurantes e ainda a insenção de IPVA para automóveis envolvidos a gás natural como uma medida de incentivo ao uso do combustível menos poluente. Entre os setores beneficiados são comércios, supermercados, atacadistas, produtores rurais e indústrias. A nossa equipe de reportagem esteve lá nesta manhã acompanhando o lançamento. E mais informações e detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67. Isabela Duarte, seja bem-vinda ao TVC Agora, estreando aqui na quadrada do TVC Direto, de Campo Grande para Três Lagos. Estava nervosa, Isabela? Um pouquinho, um pouquinho nervosa, mas muito obrigada pela oportunidade de aprender, né? Mandou super bem, menina, mandou super bem, entregou a informação ali, ó. Parabéns, tá bom? Espero te ver outras vezes aqui, hein? Não fuja de nós, não. Pode deixar, eu vou voltar mais vezes. Ei, coisa boa! Tá aí, ó, a nova safra de jornalistas do grupo RCN, a Isabela Duarte falando direto de Campo Grande. Gente, sexta-feira, hoje dia 5 de maio, é comemorado o dia do líder comunitário. A Ana Cristina Santos conversou com o presidente da UTAM para saber como está o trabalho dos líderes comunitários aqui em Três Lagoas. Bom, hoje, sexta-feira, é dia do líder comunitário. Para a gente falar um pouquinho sobre esta data, nós vamos conversar agora com o presidente da UTAM, que é a União Três Lagoense da Associação de Moradores de Bairro, e também ele é presidente da Associação de Moradores do Bairro Paranapungá. Celso, fala para a gente um pouquinho como que está o trabalho da UTAM, que é responsável, né, por esses líderes comunitários. Olha, muito obrigado, Ana. Um dia bastante importante para o líder comunitário, que a gente está falando sempre de fomento nos bairros. Não é fácil, não, porque a gente teve um período que existia a UTAM, depois a UTAM parou e a gente reativou ela estar com dois anos e voltamos com força total. Hoje, quantas associações tem em Três Lagoas? Hoje a gente tem, hoje, com atividade junto à UTAM, 18, mas a UTAM, no passado, tinha 35 associações vinculadas. O que aconteceu? O que reduziu? Ah, eu falo assim, vai cair no discreto, né, que se você pegar o histórico da UTAM e se puxar no Google, você vai ver que várias pessoas passaram pela UTAM e ela tinha só um alvo específico. Hoje ela trabalha de uma outra forma, ela ser apartidada e verdadeiramente focada nas atividades dos bairros mesmo. Qual que é a finalidade da UTAM? Qual que é o papel da UTAM? O que a UTAM faz? A UTAM, ela agrega e ajuda no fomento dessas associações, das suportes jurídicos, sobre estatutos, atas, nessa linha de trabalho, para que a comunidade participe da sua vida política, do seu bairro, que não adianta nada a pessoa reclamar, ou eu sempre brinco, encher as ruas de verde e amarelo e ela não cuidar do bairro que ela mora. Então, assim, o papel da UTAM hoje é agregar essas pessoas, organizar para que a gente leve as demandas de uma forma organizada, para que o poder público venha alcançar o objetivo que é ajudar a comunidade. E como que você avalia a participação do líder comunitário, a importância desses líderes? O líder comunitário, ele não é só o que mexe com a associação. Tem aquele líder comunitário, mas ele é um religioso, não importa qual segmento de religião, tem aquela dona de casa que ela faz uma sopa lá na casa dela para fornecer para várias pessoas. Então, essa parte do líder comunitário sempre existiu. Então, assim, só falta só essa questão do fomento e a sociedade de bem enxergar isso como algo proveitoso para dentro da cidade. Nem todas as pessoas têm esse espírito, né? De ser um líder comunitário, enfim, nem todos colaboram aí com o seu bairro, né? Na realidade, hoje, com as redes sociais, está muito mais fácil reclamar da situação do que a gente fazer o nosso papel. Se as pessoas se reunirem, seja num espaço desse aqui ou se reunirem em qualquer outro lugar para melhorar o espaço, independente de bandeira partidária ou quem quer que seja, quem ganha é a sociedade. Se o crime organizado é difícil de combater porque eles são organizados, por que a sociedade não pode se organizar? Essa é uma coisa muito importante para a gente se pensar enquanto cidadão. Obrigada, Celso. E parabéns pelo dia de vocês. É isso aí. Parabéns para todos os líderes comunitários de Três Lagoas que participam das suas atividades, dos seus bairros. Forte abraço a todos. A gente conversou com o Celso, que é o presidente da UTAM e também o presidente da Associação de Moradores do bairro Paranapugá, falando, então, sobre a importância do líder comunitário, dia comemorado hoje, sexta-feira. E eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina, trazendo aí um importante assunto, que são os líderes comunitários, são eles que estão à frente dos problemas do nosso bairro. Isso mesmo. Um beijo para você, Ana Cristina. Muito bem. Eu vou chegar para cá, Dona Mário, verdade? Eu também estou aqui, ó. Porque eu vou receber uma convidada muito especial. Nós iremos receber ela. Por favor, banja nela. Por favor, hoje está diferenciada, entendeu? Eu gostaria de perguntar se essa trilha é diretor. Porque ela merece uma trilha assim mais empolgante. É, porque, olha, sexta-feira. Pois é. Bem ofuscando, até eu tentei colocar assim um pouco a mão assim. Seja bem-vinda, Vanja Melton. Obrigada. Quanto tempo. Ai, que bom que você voltou. Obrigado, minha querida. Vamos falar de aluguel, vamos falar de venda de imóveis. O que você quiser. Porque na Vanja Mel você tem a solução para todos os seus problemas quando o assunto é imóvel. Isso mesmo. Não é mesmo? Sim. E hoje nós vamos trazer sabe o quê? O quê? Como é morar dentro de um condomínio. Ah! Fechado. Nunca conversei isso com vocês. Você já sabe. Eu não sei, por favor. E tem pessoal de casa também que não sabe. Conta pra gente. Conta. Bom, gente, morar num condomínio fechado traz primeiramente a segurança. Já começa aí, né? Os fatores esquisitos que as pessoas procuram. São mais o que procuram, né? Além de tudo, quando você decide comprar uma casa dentro de um condomínio, sabe o que melhora? O que melhora? O seu dinheiro. Eita! Olha! É onde você vai ter uma rentabilidade maior no investimento desse. Olha! Três Lagos está passando por uma grande mudança de perfil de compra de imóvel. Nós estamos tendo mais valorização dentro dos condomínios. Então você que está aí pensando em comprar um imóvel, né? E fazer um investimento no seu dinheiro, quer dar segurança pra sua família? Vão pra dentro de um condomínio. Inclusive, Vangelo, acho que na semana passada a gente mostrou até um VTC. Eu era uma casa que estava numa obra. Sim. E era num condomínio, não era? Vila Dumont. Gente, maravilhoso! É... Nós estamos tendo até, às vezes, assim, convidando os clientes pra tirar todas as dúvidas, pra gente fazer uma visita dentro do condomínio. Pra conhecer, pra andar, pra se associar lá dentro, pra ver como que é esse conforto. Porque além do seu imóvel estar instalado lá, você também vai ter alguns outros benefícios. Com certeza! Academia, salão de festa, piscinas, quadra poliesportivas, os parquinhos, gente. Cada um, cada vez mais os condomínios estão vendo a criança de uma maneira diferente. Então, assim, é abraçar a sua família de um jeito, assim, totalmente diferente, dando a elas conforto. É a mudança de comportamento, já que hoje as pessoas, tanto o marido quanto a esposa, precisam sair pra trabalhar. E aí fica naquela questão, com quem deixar as crianças, com quem que fica. E o condomínio acaba aí, atendendo, atendendo essa necessidade pelo fator da segurança. E sem mencionar, como você mesmo disse, tem N's, né, vantagens de se morar em um condomínio. Uma delas é essa questão do lazer. Sim! E olha só, as pessoas ficam muito preocupadas em conhecer. A Vânja falou uma coisa que é verdade, ela vai com você, te leva no condomínio. E se você tá com uma obra, quer, né, comprar um imóvel que tenha uma obra, ela participa de tudo. De todo o processo. De todo o processo, do início ao fim. É que, sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa tem vontade de saber valores, tudo, e quer conhecer primeiro. Exatamente! E aí há uma barreira devido à segurança e tal. Mas a gente faz o agendamento com o pessoal da portaria, do responsável lá. A gente consegue entrar e fazer uma visita pra vocês terem esse primeiro contato com a questão do condomínio. Pra fazer o agendamento, eu ligo em qual telefone pra falar com a Vânja Mello? No 2104-3571. Olha aí o seu endereço. 2104-3571. Siga essa mulher nas redes sociais. E ela tem novidades, viu, nas redes sociais. Olha eu dando spoiler aqui, Vânja. Mas assim, ó, só segue ela lá que você vai ficar presente de tudo. É uma coisa alegre, feliz. Tudo que as pessoas precisam. Siga a Vânja Mello nas redes sociais. Dá uma ligadinha pra ela, tenho certeza. Ó, independente do só do que você precisa. Se você procura um imóvel, se você tem um imóvel também para anunciar. Liga pra essa mulher que tem certeza que bons negócios irão sair. Não é mesmo? Sim. E hoje, cestamos. Cestou? Graças a Deus. Já? Semana pesadinha. Como assim? Você não falou na segunda ou menina? Menina, eu trabalhei todos os dias. Ah, bem. Vânja, obrigado. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana. Você também. Tá bom? Um beijo. Um bom final de semana. Um ótimo final de semana pra você. Pode sair por aqui. Tchau, gente. Beijo, beijo. E aí, dona Mari Verdana. Como é bom a gente poder aí oferecer oportunidades pra vocês aí de casa, hein? E são muitas. Aqui no TVC Agora tem muitas oportunidades pra você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tintas. Olha. Tá precisando da capuchada aí na casa? Tá construindo, reformando. Pois é. E a tinta. Querendo mudar o visual. E a tinta é tudo. Tudo. Faz total diferença. A cor, então, nem se fala. Daqui a pouco tem um pessoal especialista aqui. Pois é. Que vai nos orientar a isso. E as cores, Israel, de agora, do hoje, de 2023, estão assim, ó, impecáveis. Impecáveis. Maravilhosas. Participe conosco, porque hoje tem 500 reais na promoção Solando a Pé Quem Quer. Quem será que ganha? 480 reais na promoção O Cofre. Pois é. E ainda tem duas cestas básicas pra você, pro seu vizinho, aqui da promoção Meu Bom Vizinho. Não sai daí não, que o TVC Agora só está começando, chuchu. Pra um casal, pra uma família, pra uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar. E vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum zum zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi-Kankit, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do Senar. Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. De volta com as baixarias das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Aqui, é, aqui. Não tem jeito. Peço um minuto de paz, mas esquece. No Equesiste, já diria o Padre Quevedo. No Equesiste. Que barbaridade. Rapaz, furto de bicicleta, mas se, olha, se roubo minha bicicleta, Dona Mari Verdana, eu viro esse Três Lago do avesso. Não é possível. O trabalhador que tem a magrelinha ali, que vai pedalando, pedalando em paz pro trabalho. Venho com o Padre Lalau e, ó, mete a mão. Ainda bem, ainda bem, os policiais estão, ó, só ali, ó. Só uma manguinhando. Vai, chuchu. Dá de doido. Aí depois você volta aqui. Aparece aqui no Bolseira de Prata. Que coisa feia. Muito bem, seu Ivaí. Ô, Albert Silva. Fala pra gente aí. Ô, não, pera, calma. Será que ele veio, será que ele veio pedalando de Naviraí? Que eu já, já, você acompanha notícias de furto de veículos. O carro foi roubado na cidade e foi apreendido aqui, em Três Lagoas. O carro foi, né? Mas até então, é um carro, um veículo. Dessa vez, a bicicleta Albert Silva. Pois é, Israel. A gente traz pra vocês aí as ocorrências das últimas 24 horas. Essa semana a gente falou muito aqui, né, nos nossos telejornais, sobre o furto de bicicletas que vem acontecendo aqui em Três Lagoas. E ontem não foi diferente, viu? A polícia ontem prendeu aí, prendeu aí um homem de 26 anos. Ele que estava aí em posse de uma bicicleta que era produto de furto. A polícia estava, né, em rondas, né, rondas ostensivas no bairro Jardim Carioca. Mais precisamente ali na rua das Perdizes. Visualizaram aí um ciclista. Até aí tudo bem, né, mas a hora que esse ciclista viu a viatura da polícia militar, ele saiu correndo. A polícia foi atrás desse ciclista, conseguiu parar. E aí fizeram uma consulta pra saber se estava tudo bem, né, com esse ciclista. E se essa bicicleta que ele estava andando aí, né, tinha alguma restrição, né? E dito e feito, viu, Israel? Na hora que a polícia puxou, né, a restrição aí, se tinha alguma restrição aí dessa bicicleta, tinha sim. Bicicleta produto de furto na cidade de Naviraí, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Os policiais perguntaram pra ele aí da procedência aí dessa bicicleta. Ele disse que teria comprado aí do cunhado, não colou muito essa história. E aí ele teve que ir pra delegacia de pronto atendimento comunitário pra explicar direitinho. Porque toda bicicleta, carro, moto, tem uma numeração. E essa numeração dessa bicicleta constava produto de furto. E ele estava em posse dessa bicicleta que era produto de furto. Portanto, teve que ir pra delegacia pra explicar certinho aí da onde que veio essa bicicleta, Israel. Não perdoam nada. Nem a pobre da bicicleta, o trabalhador tá preciso desse veículo de locomoção. Ei, meu Deus do céu. Bom, uma pausa nas notícias policiais, porque agora, Mari Verdana, mais visitas. Mais oportunidades. Você preparou uma mesinha ali com os tutores pra eles? Sim, lá no seu camarim já tá tudo pronto. Falei pra eles aguardarem lá. Entendeu? Lá tem suco. Não pode tomar essas coisas? O meu camarim é pão seco e água. Tem que bom... Mas aí depende do dia, né? Porque hoje é sexta-feira. Se o meu camarim fosse igual ao seu, com água frutificada, brioche, croissant, frutas da estação. Sabia que tem frutas da estação no camarim da Mari? Queria. Tem frutas vermelhas também. Que coisa boa, hein, Mari? Mas um dia eu chego lá. Deixa de conversinha. Deixa de conversinha. Deixa. Vem pra cá a Ellen do Mundo Bastidas. Por favor, seja bem-vinda ao TVC agora. Valeu já. Chegando aqui. Mais pra cá um pouquinho, não é? Mais pra cá. Mais pra cá. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Na sexta-feira passada, no meu último dia de férias, a gente estava lá assistindo ao TVC agora e entramos ao vivo. O Fernando Moraes estava lá contigo lá. Sim. Com o das tintas. Estava, sim. A gente entrou pra poder fazer esse patrocínio agora junto com a TV, né? Que coisa boa. Pra poder mostrar todas as nossas promoções e os nossos produtos da loja. E tem produto de qualidade? Totalmente de qualidade. Vários produtos, diversas qualidades e o melhor preço. Melhor preço? Melhor preço da cidade. Certeza, Ellen? Certeza. Posso falar pro meu amigo aí de casa passar lá? Pode, sim. Qualquer preço nós estaremos cobrindo. Se você ir na loja com o seu orçamento em mãos, a gente cobre na hora. Olha a dica. Quero falar antes, antes mesmo dela, antes mesmo dessa parceria, antes da Ellen vir aqui pra TVC, eu e meu digníssimo esposo, fomos sim lá, né? Com um orçamento. Com um orçamento. Com um orçamento. Isso, muito obrigada. Um orçamento. Ellen, acho que a Nina. Tem uma Nina lá, não tem? Sim, nossa vendedora. A Nina também estava lá. Nos aprendeu muito bem. E olha, gente. Cobre. Nil. Pode levar que cobre. Sim, com certeza. Bem-vinda, Rosário Pongro, 2543. Isso, Rosário Pongro, 2543, Jardim Primaveril. Lá eu procuro a Nina e quem mais que eu posso colocar? Lá nossos vendedores são o Paulo... Ô, Paulo, um abraço. Um abraço pra você, Paulo. A Nina. A Nina. Nina. E o Tiago. Tiago, abraço pra você também. Grande Tiagão também está lá, aguardando a sua visita, hein? A Ellen já disse aqui, ó. Gravou. Está gravado. Pode levar o orçamento que cobre. As melhores marcas? As melhores marcas. Temos várias variedades de produtos e com todos os preços, né? De acordo com o que o cliente precisar. Muito bem. E vamos falar a verdade, né, Ellen? A tinta, na hora, tem que ser uma específica pra cada ambiente, né? Sim. Trabalhamos com tinta piso, latex pra parede, externo, interno, grafiato. E a gente está com excelentes promoções, né? Pra esse mês de maio todinho. A gente preparou grandes promoções e detalhe. O Mundo das Tintas está parcelando até em 10 vezes sem juros. Olha, gente, 10 vezes. 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É difícil mesmo, tem que parcelar. E você falando em tinta, você sabe que semana passada teve presente, né? É? Claro, eles presentearam os clientes, ouvintes, telespectadores aqui da TVC. Os apresentadores. Não, ainda não. Não. Só aí? É, só aí. E aí? E aí a Gisele, ela participou, mandou a mensagem, inclusive bombou. Bombou. Bombou, né? Sim, foi um espetáculo. Bombou, foi maravilhoso, todo mundo participando. Gisele participou, foi a sortuda. Hoje ela não pôde estar aqui, Israel. É? Mas o esposo dela, o Cícero. O maridão. Já está aqui pra representá-la. Como maridão, também estudou na escola de ser um bom marido de Israel. O espetáculo, sim, senhora, eu vou lá. Né? Isso aí. Se você está falando, está falado. E ele veio. Veio, com certeza. Cícero, por favor, vem pra cá. Estava te conversando com o Cícero. Tudo bem, Cícero? Chega mais um pouco pra cá, Ellen. Claro. Grande Cícero. Pode chegar um pouquinho pra cá. Chega mais pra cá. Passa o microfone pra ele. Tá reformando, construindo. Reformando. Foi no mundo das tintas? Vamos lá. Entendeu? O mundo das tintas, eu compro nela, não é de hoje. O mundo das tintas era da frente do quartel. A loja. Então, não é de hoje que eu compro lá. Olha aí, ó. Então, um das tintas, a loja era da frente do quartel. Quando eu iniciei a compra lá. E hoje vocês estão na Baixada na Alvorada. Entendeu? Isso aí. Eu sei o endereço de cor. Criente velho deles, entendeu? Eu mereço mais uma lata, então. Porque não... Mas olha, tô falando que esse é isso, né? Não, ele já aproveitou que ele tá aqui do lado da pessoa, entendeu? Já tá aqui, ó, pertinho. Muito bem. Não, mas lembrando que essas promoções, elas vão ocorrer toda semana. Olha aí! Toda semana a gente vai tá trazendo pra vocês um produto pra ser sorteado aqui na TV ao vivo. O mundo das tintas que tá preparando essa promoção pra você toda semana. Então, fica tranquilo que você que não ganhou ainda, tá? Todas as semanas estaremos aqui na TV e vamos entregar o brinde pra vocês aqui mesmo. E olha só, então... O pessoal também vem aqui, né? Sim, com certeza. Vamos chamar o pessoal pra cá. Todo mundo vem aqui. Mas então isso quer dizer que a gente tem presente hoje também? Sim, o presente é dele. Ah! É, tem o presente do seu cícero hoje. Qual que é o bairro que vocês moram? Eu moro na custódia Andrés, 365, Santa Terezinha. Santa Terezinha. Um grande abraço pro pessoal do Santa Terezinha que tá nos assistindo ou também tá nos ouvindo. Um abraço pra vocês. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Olha aí! Muito bem! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Um prazer conhecer você. O cícero também. Seja bem-vinda ao Mundo das Tintas, toda a sua equipe. E garanto que aqui, ó, sucesso. Vou deixar o nosso telefone rapidinho. Claro! Com certeza! O telefone do Mundo das Tintas é o 3522-0498. Estamos localizados na rua Rosário Congro, 2543 Jardim Primaveril. Vem pra... Vem conversar com a gente. 3522-0498. Isso. 3522-0498. Já anotou? Já anotou? Bora lá, então. Bora, todo mundo das Tintas. Ellen, muito obrigado. Obrigada a você. Um ótimo ano de semana. Igualmente. Obrigada, Ellen. Tchau, tchau, tchau. Tudo de bom. Boa sorte. Ó, vou aqui com eles. Parabéns, seu nome. Vai com eles. Daqui a pouco você volta. Volto, daqui a pouquinho. Muito bem. Voltamos para o Pulsê Tata. Apreensão de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 124 quilos de cocaína. Esta apreensão aconteceu na quinta-feira em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando avistaram aí um caminhão, né? Transitando com parte do sistema de iluminação apagada. Opa! Ô, cidadão. Transitando aí com o farol apagado. Negativo. Pode encostar. Por favor, encosta. Aí, acompanharam a carreta até o pátio do poço de combustível e realizaram a abordagem. O motorista já sabe, né? Ó, tremeu todo. Ai. Ah, meu amigo. O cara, quando tá aprontando, tem coisa errada, não tem jeito. Treme mesmo, igual bambu. Ficou tremendo. A equipe desconfiou do nervosismo. Levantou suspeita, né? Claro. Opa! Tem algo de ilícito aqui nesse caminhão. Meus faros, disseram os policiais. Opa! Tem algo de errado aqui. Fizeram a vistoria na carga e descobriram os tabletes de pasta base de cloridato de cocaína escondido dentro de tambores. Questionado, o motorista confessou ter pego a droga em Campo Grande e entregaria em juiz de fora, no estado de Minas Gerais. Pelo serviço, receberia 15 mil reais. Nossa, seu Israel. 15 mil reais é um dinheiro bom. Aham. Não viu nem o cheiro do dinheiro e viu o sol amanhecer quadrado. Aí, meu amigo, o crime não compensa. Fica a dica. Tá bom? Porque a gente fala pra todo mundo. Tenho certeza que tem uns aí que estão querendo entrar nesse mundo. Não compensa. Porque a polícia, as forças de segurança, polícia militar rodoviária, a polícia rodoviária federal está ali, ó. Ó, só observando. Então, saia desse mundo. Muito bem? Gente, uma moradora aqui de Três Lagoas teve ferimento no braço após, segundo ela, ser atacada por uma capivara na Lagoa Maior. Acompanhe a reportagem da Cristina Santos. Uma moradora de Três Lagoas usou as redes sociais para alertar a população sobre a possibilidade das pessoas se machucarem ao tentar passar as mãos nas capivaras que habitam a Lagoa Maior. A internauta postou o seguinte comentário. Acredito que muitos talvez me critiquem pela minha atitude, mas estou postando só para alertar a população de Três Lagoas de um fato que aconteceu domingo na Lagoa Maior. Ela contou que estava passeando pela Lagoa quando resolveu passar a mão em uma capivara, que teria dado uma cabeçada nela. A internauta diz que a capivara derrubou e provocou um corte em seu braço. Ela contou ainda que a sorte foi um rapaz que chutou o animal e somente assim a capivara saiu de cima dela. A internauta diz que passou pelo médico e levou alguns pontos no braço. Ela relatou estar bem e que tomou os medicamentos que foram prescritos. A moradora disse não querer aterrorizar ninguém com a divulgação do ocorrido, mas que apenas fez a publicação para alertar a população. A reportagem tentou falar com a internauta, mas até o fechamento da reportagem não havia conseguido. Diante da situação, nossa equipe conversou com o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, Flávio Fardim. Ele disse que isso não é comum acontecer. O que a gente observa é que nunca houve um caso desse registrado na Lagoa Maior. Nós temos ali funcionários que estão o dia inteiro ali dando manutenção, limpando, roçando a grama, e nunca houve nenhuma ação desse tipo por parte dos animais. Então, como a munícipe mesmo relatou, ela se aproximou do animal para passar a mão nele e o animal veio para cima dela. Então, a orientação que a gente dá é que não se aproxime dos animais, seja as capivaras, seja as aves que tem lá, tem a arara, tem as aves aquáticas. Então, visualizou um animal, vai lá, faz a foto, sem se aproximar tanto dele, nem querer tocar o animal. A gente não sabe qual é a reação desse animal, se ele vai defender o grupo, que possivelmente foi a reação dessa capivara, ou defender o grupo, ou era uma fêmea que estava ali com o filhote próximo, às vezes ela não estava vendo, mas o filhote estava lá com o bando. Então, esses animais têm essa reação de proteção. Então, às vezes as pessoas postam fotos tocando os animais na lagoa, o que não é certo, porque a gente não sabe a reação que esses animais podem ter. Constantemente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza o monitoramento dos animais que habitam a lagoa. A lagoa maior já chegou a ter mais de 180 capivaras. Hoje está na casa dos 90. A gente faz o monitoramento mensal das capivaras, e a gente tem ali hoje mais ou menos em torno de 90 animais. Então, a gente faz esse monitoramento para justamente saber se é necessário a gente remover parte deles. Então, em anos anteriores, a gente fez um trabalho de translocação. Ou seja, nós temos uma autorização do IBAMA especial para a lagoa maior, para a gente fazer a retirada de parte dos animais. Ou seja, a gente pega alguns grupos específicos ali de capivaras e leva até o Parque do Pombo, que é um local que tem ocorrência desses animais. O professor de Zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, José Ragusa Neto, diz que as capivaras não atacam as pessoas. As capivaras, em primeiro lugar, elas são roedores, ou seja, são parentes dos ratos, seriam um roedor gigante, é o maior que existe, então, para nós é um privilégio ter tão próximo o maior de todos do planeta. E as capivaras, em particular, como roedores, são herbívoras. Ou seja, a única grande preocupação que uma capivara tem na vida é procurar capim para comer. Está certo? Então, é um animal completamente inofensivo. E as capivaras, elas têm também um modo de vida muito interessante. Elas são muito sociais. As capivaras vivem em grupos familiares e eles se ajudam muito. Os membros das famílias se ajudam muito. Inclusive, elas têm uma coisa muito bonita, que é o sistema de creche. Ou seja, irmãs, primas, cuidam dos filhos umas das outras. Está certo? Ou seja, elas têm uma ação muito coletiva na sua forma de viver. O professor explica em qual hipótese a capivara pode ferir alguém. Agora, se você encurralar demais, existe o problema dela tentar se defender. O que acontece, às vezes, na lagoa, e que é proibido, é passear com o cachorro solto. E o cachorro resolve, alguns por ingenuidade, ir brincar e outros, por agressividade, ir atacar as capivaras. E elas primeiro fogem, mas depois, se esse recurso não for suficiente, elas tentam se defender. Mas isso é o último recurso que elas usam. A fuga é o primeiro e o que mais dá certo. Deixa o animal lá. Quietinho. Preste bem atenção nessa palavra. Animais silvestres. Não é animais domésticos. Doméstico, aquele que você convive na sua casa. Silvestre, que habita ali um ambiente natural. Então, deixa ele lá. Faça sua foto. Faça ali, sei lá, tira foto. A gente entende que é muito fofo, né? Tem vezes que a gente passa lá pra caminhar, tá lá. Ela é fofa, assim. É uma capivara. Com os filhotinhos. É assim. Desculpa, eu não acho fofo. Eu acho fofo. Eu acho fofo. A capivara lá com os filhotinhos. Eu entendo que as pessoas querem tirar foto. Já pensou se eu chego lá? Ai, Mari Verdã. Olha, Mari Verdã. Deixa a capivara. Mas tá falando de foto, certo? Não, então, vai lá e faça foto. Tudo bem. Faça foto. É igual o jacaré. Gente, quando tinha o jacaré... Eu falei isso na semana passada aqui. Que coisa. Relava no jacaré. Colocava criança. Por falar em foto. Vamos falar de foto? Vamos. Vamos falar de foto. Vamos. De foto? Vamos. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Olha ele aí com o seu pequeno HD. Olha o HD dele. Não fala assim. 39 mil terabytes. Não fala assim do nosso amigo Fernando Moraes. Grande Fernando Moraes. Ele que esteve aqui enquanto o senhor estava em Maldivas. Exatamente. E fez um ótimo trabalho. Maldivas Dente. Beijo, Fernando. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Participe conosco, tá bom? Mande sua foto, sua selfie. Olha ela aí. Carlinha, maravilhosa. Mandou. Oi, maravilhosos. Adoro vocês. Mara Israel. Aqui é a Carla Daiane. Carlinha. Obrigado a todos. Beijo pra tu. Beijo pra tu. Olha, esse foi o aparecido. O Cidinho mandou ontem pra gente. Esse almoço foi de ontem, vai ir. Macarronada. Pois você me confirma, eu acho que foi de ontem. Aparecido aqui, a Relly. Olha aqui, ó. Gente, eu adoro pimenta. Adoro. Muito bem. Macarronada. Parece que tem quiabo aqui também. Batatinha. Ou é outra pimenta, né? Já sinto o cheiro. Como diria meu amigo, como diria meu amigo Ed Scarves, escutou o cheiro? Escutou o cheiro? Sentiu o cheiro? Bora pra próxima potinha. O que que é isso? Marcelo, tá? E essa é de hoje. Airfryer. Certeza que é de hoje. Minha ursinha assada no airfryer. Marcelo, um abraço pra você. Agora você olha nessa, Ricardinho. Olha que delícia. A mandioquinha maravilhinha. Um arroz branquinho. Um vinagretezinho sequinho. Nossa, adoro. Já tá salivando aí, né? Carne, né? Marcelo, um abraço pra você. Carne. Carne. E o nosso amigo Richard. Lá de Montevidéu, no Uruguai. Pois é, mandou aqui. Olha o tempo lá, carregado, hein? Chuva, muita chuva por aí, Richard. Muito bem. Conta pra gente aqui depois, tá bom? Saludos, Vigão de Montevidéu, no Uruguai. Um abraço pra você. Obrigado. Participe conosco, 3509-7500. Olha, eu pensei que já tava no horário de chamar o intervalo, não é não? Ainda tem tempo ainda. Ainda temos tempo de mandar beijos, abraços e também pedir pro pessoal participar de todas as nossas promoções. Meu bom vizinho, daqui a pouquinho a gente vai conhecer as ganhadoras e tem mais um sorteio. Ah, são ganhadoras? Ganhadoras. É? Lá do Novo Oeste 2. Lovato, você foi lá? Foi. Com quem você foi? Eu e Rosildo Moura. Ó, Rosidão, hein? Ganhadoras, porque assim, Israel. Não, eu participo e falo com minha vizinha. Lembra? Claro. Meu bom vizinho. Minha boa vizinha. Então, ó. Já falei pro seu Milton participar do meu vizinho. Mas você não pode ganhar. Ele só tem eu de vizinho. Então ele não participa. Ô, Mário Verdão, para de estragar as coisas, Mário Verdão. Só eu que não ganho nada aqui. E eu? Bate aqui. É, Mário Verdão. Você coloca tudo no seu Instagram lá. Ganhou bombom, ganhou chocolate, ganhou make. Ganhei make? Você não gostou do negócio lá de passar em... Não, eu comprei make. Ah, você comprou? Comprei. Ô, eu pensei que você tinha ganho. É porque assim, minhas seguidoras adoram batons. E eu tava compartilhando com elas a cor. Desculpa aí, viu, Ricardinho? Você tem seguidoras? Eu tenho seguidoras. E seguidores. Você tá engraçadinho? Ó, você não me tira do sério, não. Porque hoje é sexta-feira. Sextou, sextou. Sextou, sextou. Entendeu? Sextou. Hoje é dia de sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Ele tá rindo, ó. Tá vendo? Viu. Daqui a pouco ele vem tirar foto com nós. Vem tirar foto com nós. A legenda best friends forever. Quase não saiu em inglês aí, né? Que você tá usando. É, viu, seu Matheus? Se eu não empresto o livro pra estudar, quase que o inglês travou aqui. Agora a culpa é do diretor. Tá rindo, né, diretor? Sempre esse diretor. Mas esse diretor não te contar, viu? Mas eu também vou falar das promoções. Ó, 3509-7500. Dá também pra você participar da promoção do cofre. Daqui a pouquinho, ó. Tem 480 reais pra você. E aí, em parceria com as lojas Mariano. Lojas Mariano. Pois é, daqui a pouquinho. Tenho certeza, ó, sexta-feira é um ótimo dia. Ótimo. Todos os dias é bom pra ganhar dinheiro, né? Mas uma sexta-feira dessa, meu amigo. Opa! Dia 5. Dia 5. Caiu, você viu? É? Ah, tá rico. Caiu. Seus 30 milhões de... Ó, esse... Tá o quê? Caiu. Ô, se caiu. Manda um beijo pro chefe. Caiu de boca no chão. Manda um beijo pro chefe. Foi assim, uma brisa, ó. Um açopo, um soco. É. O meu passou também, assim, ó. Passou porque nem treinava. Lembra aquele dia que eu passei correndo na câmera? Foi o meu, assim, ó. Ê, Mari Verdã, hein? Bom, daqui a pouco, então, tem mais informação, tem a sua participação junto com a gente. Fique ligado. Não sai daí, não. Ah, no próximo bloco já é a casa sua. A casa é sua. Oba! Tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora e na Garden Flora para convidar vocês para, nesse mês das mães, vir presentear a mãe que você ama com presentes especiais. Que você só encontra aqui na Verde Flora e na Garden Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui na Verde Flora e na Garden Flora, você encontra café da manhã, chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E o preço e desconto que você só encontra aqui. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda. E o número na Verde Flora é 35249767. E o da Garden Flora é 21040439. Então, se você está aqui na região ou em presa boa, venha conferir os presentes especiais para presentear a sua mãe nesse mês das mães. Então, eu estou esperando o quê? Vem para a Verde Flora? Vem para a Garden Flora. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abra o aplicativo do seu banco. Aproxima o QR Code. Pagou, recebeu o comprovante. Já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, em Creta, zero quilômetro. MSK. E ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum zum zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Ei, você aí. Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora está na hora do A Casa é Sua. Apoio. Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Testou. Estamos aqui no A Casa é Sua. Atenção, dona Kelly Martins, para o novo cenário do TVC agora, a partir de segunda-feira aqui, tá? É, ué. É. Recebe os convidados, chama a Casa é Sua. Coloca uns petiscos aqui. Coloca algumas coisinhas aqui. Tem nem um cafezinho. Pois é. Um cappuccino. Aí de vez em quando a gente dá uma passeada pelo estúdio. É, também acho. Eu acho justo. Obrigado, Kelly. Ela tá aqui, ó. Não tô sabendo de nada, não, viu? Tá, sim. Olha, no A Casa é Sua de hoje, gente, uma matéria super especial. O Dia das Mães está chegando. E a mamãe não precisa apenas de presente, não, viu? Ela precisa de cuidados, de carinho e também de praticidade para o dia a dia. Por isso, a Casa é Sua de hoje, né, traz uma matéria muito importante para ajudar a vida das futuras e atuais mamães. Durante a gestação, além das mudanças físicas, a quantidade de hormônio traz muita diferença para a mamãe. Com o passar dos meses, a barriguinha cresce, as roupas começam a não servir mais, o início do pós-parto é um pouco complicado. Mas, hoje, algumas dificuldades dá para amenizar bastante com acessórios que ajudam o dia a dia ser mais prático. Bom, e para falar exatamente sobre este assunto, eu estou aqui com a Andressa Junqueira. Ela que é proprietária aqui do Help Mommy, um lugar, gente, onde você vai encontrar tudo para o enxoval do seu bebê e também para as mamães, não é mesmo, Andressa? É verdade. A Help Mommy é uma loja realmente pensada para as mamães nesse momento, né? As mamães normalmente pensam muito, muito no bebê, mas aqui na Help Mommy a gente pensa também na mamãe. E o nosso foco aqui é o conforto, é o dia a dia, é a praticidade, que é tudo que uma mãe precisa. Andressa, olha, a gente separou umas coisas aqui, na verdade, umas peças muito maravilhosas para mostrar para você, mamãe ou futura mamãe, né? E aqui na Help Mommy elas encontram tudo. Encontram tudo. Inclusive as roupas que nós oferecemos aqui, elas são pensadas tanto para a mãe gestar, quanto também amamentar. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu falei para ela assim, essa peça eu não sou mãe e super usaria. Porque eu tenho certeza que você que é mãe ou vai ser mãe, fala assim, ah, mas eu não posso gastar muito, porque depois eu não vou usar, né, Andressa? Mas aqui, gente, tem peças maravilhosas, muito chique, que você pode ir a qualquer lugar. E depois que o seu neném já estiver grande, mesmo se você vai ter outro filho ou não, você consegue usando esses looks aí. Então a gente separou exatamente isso. Vamos mostrar? Vamos lá. Olha, quero começar aqui com esse macacão, por favor, Andressa. Bom, esse macacão é uma peça bem moderna, tá? É um estilo pantacurro, bem moderno. Gente, o tecido, a gente tem muito cuidado com os tecidos aqui, tá? Então é um tecido leve, um tecido super usual. A mamãe vai usar gestante e olha só esse detalhe. O bebê nasceu, ele tem a abertura para amamentar. A mamãe consegue amamentar com essa peça. Uma peça super usual para toda ocasião. Sim, é o que eu estava falando, qualquer ocasião, gente. Desde o mais básico até o mais chique, viu? Agora também tem as básicas. Falando em básico, temos as básicas. Aquela que não pode faltar no guarda-roupa, né? É verdade. Quem não gosta de uma camiseta, uma t-shirt, alguma coisa assim. Nós temos as básicas com esse detalhe super importante para a mamãe que está amamentando. Tá vendo? Ela tem a abertura para amamentar. Mamães, isso faz uma diferença no nosso dia a dia? Completamente. Esse é só um dos modelos. Você viu aqui que tem uma variedade enorme para as mamães. Tem muita variedade aqui, gente. E agora, peças íntimas. A gente sabe que faz toda a diferença, principalmente no conforto, né? Demais. Desde a mamãe que está gestando, normalmente ela está gestando, ela esquece de um detalhe, a calcinha. E a calcinha para gestante, quando ela tem aquela modelagem anatômica adequada, a mamãe vai perceber uma diferença positiva usando uma peça dessa. A gente separou uma das peças aqui, que é essa peça que ela pega a barriga toda. Então, a barriga, ela fica envolvida aqui e ela tem uma sustentação também. Então, esse é um dos modelos que a gente também indica muito para as mamães gestantes. E aquela cor, gente, que você pode usar com uma roupa mais clara, que já sabe, né? Não aparece. Comida de mãe. E agora, olha esse sutiã. Eu cheguei aqui falando para a Andressa que eu já olhei isso aqui, ó. Porque hoje em dia, a gente não quer mais aquela coisa que aperta, né? A gente quer aquele conforto. E, além de quem está amamentando, né? Ele tira aqui, né, Andressa? Sim, ele abre aqui, olha, abertura total. E esse bojo, ele não deforma. Você pode apertar ele aqui, olha. É um bojo super confortável, porque conforto é o que a mãe precisa. Principalmente a mamãe que está amamentando, tá? E a gente tem várias peças que oferecem esse conforto que a mãe precisa. E aí, ela estava me mostrando aqui nos bastidores todos os acessórios para vocês, mamães. E olha isso aqui, gente. A gente sabe que o início, né, da amamentação é muito doloroso, né? O peito não está acostumado. E fala para a gente, Andressa, para que serve isso aqui? Essas são as famosas rosquinhas. Indicada aí por médicos, consultoras de amamentação, que serve para colocar dentro ali do sutiã, para que o bico do seio não encoste, não tenha atrito, né, com a roupa, com o sutiã, com a peça. Então, ele é uma proteção aí para o mamilo da mãe, para o bico do peito. Antes de falar da almofada de amamentação, eu quero que você fale exatamente com as palavras que a gente estava conversando aqui sobre esta bolsa maravilhosa. Normalmente a mãe vai escolher a bolsa. E a bolsa do bebê, gente, prestem bem atenção quando for escolher a bolsa, porque se torna a bolsa da mamãe. Pelo menos aí no primeiro ano do bebê. Você vai sair, vai no médico, mesmo indo passear, essa vai ser sua bolsa. Aqui nós temos esses modelos bem modernos, que eu acho super bacana, e elas têm revestimento térmico, tá? Todos nesses modelos que você viu com revestimento térmico. E ela é super, sabe, combina com qualquer momento ali. Menino ou menina. É que a gente brinca antes, que depois que a mãe crescer, como são térmicas, você pode carregar as latinhas de cerveja. Tá vendo se é que você mãe nos entende. Maravilhosa, gente. Adorei. E agora sim a gente tem que falar das almofadas, que faz toda a diferença no apoio na hora da amamentação, né? Sim. Essa almofada, ela é um apoio para amamentar, né? A ideia dela é deixar o braço da mãe mais livre possível, do peso ali, porque é uma atividade que ela vai fazer constantemente. Então, na hora de escolher sua almofada, observe se elas são peças estruturadas. A gente tem muito cuidado com os nossos produtos. O que a gente vai entregar para as famílias, antes a gente faz aqui, é um pente fino, é tudo muito escolhido a dedo, com muito cuidado. Então, a gente presta atenção em cada detalhe. Vai escolher sua almofada? Vem até a loja, experimente sua almofada também. Isso é importante. Saber se vai ficar bacana, se vai ficar legal você se movimentar. Aprenda a usar. Não sabe, o bacana da Airborne é que a gente ainda ensina você a usar, para você usar muito mesmo. A gente gosta de vender coisas que você vai usar bastante. Então, essa daqui é um apoio bem bacana. Vale a pena ter no enxoval da mamãe. É isso mesmo. Então, muito obrigada a todas as mamães que estão aí, sentadinhas, conferindo todas as peças, todas as ideias, que tem coisas, eu mesmo, tá? Vou te falar, eu não sou mãe ainda, mas esse daqui eu não sabia e eu achei o máximo. E às vezes não dá tempo de a gente mostrar tudo aqui também, né, Andressa? Então, vem pra cá e vem conferir. Andressa, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada, ó. Beijo pra vocês e até a próxima. Gostei da dica, hein? Bom, agora outra dica super importante, hein? Domingão, agora vamos falar de títulos de capitalização que todo mundo ama. O MSCAP Filantropia é premiável porque ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Dupla chance dessa semana por R$ 10, você pode ganhar aí um Citroën C3. No quarto prêmio, no primeiro prêmio, R$ 10 mil. No segundo sorteio, será uma moto Honda CG 160 Start. E no terceiro prêmio, um Mobi Like 1.0. Você ainda concorre também a 30 giros da sorte de R$ 1.000. Acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio. Todo domingo, às 9 da manhã, aqui na sua TVCHD. O MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 10, você pode concorrer a dupla chance. Ajude a concorra. MSCAP Região, todo domingo, aqui na sua TVCHD. Ontem, nós mostramos um sortudo aqui de Três Lagoas, hein? É, meu amigo, chama a sorte que vem. Mudar de assunto, vamos falar de esporte agora. Uma atleta de Três Lagoas de 50 anos conquistou o título de campeão brasileiro de Jiu-Jitsu. Uma história de superação e exemplo para as pessoas que acham que é tarde demais para começar. Confira na reportagem. Fala Israel Espíndola, olha, hoje eu vim conhecer mais... Flávio Cupari, de 50 anos, exibe com orgulho a medalha de ouro conquistada em Barueri, São Paulo. O título de campeão foi anunciado durante o mais importante campeonato de Jiu-Jitsu do país, que ocorreu na primeira semana do mês de maio. Para o atleta, a medalha é um sonho realizado, já que ele começou a competir junto com o filho de 9 anos. Apresenta a realização de um sonho de praticar o Jiu-Jitsu junto com o meu filho de 9 anos. Fomos para o décimo campeonato, todos na companhia dele. Algumas vezes ele trazendo medalha ou não, outras o contrário, mas sempre a gente saindo enriquecido da experiência. Chegar aos 50 anos, ter disposição para a jornada de trabalho e ainda treinar. É de se fazer inveja e foi justamente vivendo sob pressão que o funcionário público federal se encontrou no Jiu-Jitsu. E se você acha que Flávio já sossegou com o novo título, se enganou. A meta dele agora é conquistar a faixa preta da arte marcial. O Jiu-Jitsu é diferenciado porque ele trabalha, você viver sob pressão com atletas muito mais pesados que você, você por baixo, tendo que suportar e tendo a paciência para sair da situação e buscar a finalização. E a gente busca a faixa preta daqui a 10 anos. O Flávio está há um ano e meio treinando o Jiu-Jitsu e neste período colecionando títulos campeão paulista e agora campeão brasileiro. Agora o atleta mira novos alvos, quem sabe campeão mundial. Participar de todas as competições que eu e meu filho conseguirmos junto com a equipe do Tatu. Um projeto maravilhoso que ele faz com as crianças ali. Resgata as crianças de situações familiares, sociais. E passa não só o ensino da luta, mas o ensino de como viver dentro e fora do tatame. É, o mestre Tatu tem uma história de superação no esporte e seu conhecimento é transmitido aos seus discípulos. Orgulhoso de seus alunos, Tatu comenta sobre a conquista e a promessa de outros campeões do Jiu-Jitsu para Três Lagoas. Com certeza, a gente tinha planejado não tão rápido assim. Felizmente ela veio bem antes, mas nós tínhamos planejado nesse brasileiro atual agora levar mais ou menos umas 10 crianças, mas não conseguimos há tempo fazer a carteirinha deles. Mas a gente vai se programar, se preparar um pouco melhor para na próxima etapa levar uma galera, principalmente a molecada, levar uma quantidade maior de pessoas, principalmente de crianças do projeto. E eu tenho plena certeza que a gente vai tentar, vai conseguir trazer bons frutos. Então a preparação vai ser intensa até lá e tentar levar a molecada para buscar mais medalhas para a nossa cidade aqui. E para quem pensa que ao chegar aos 50 anos é hora de colocar as pantufas e aceitar o caminho da terceira idade, o atleta cinquentenário mostra outra realidade. O pensamento que eu tenho é o que eu passo para o meu filho, que um prédio bonito e grande demora 10 anos para ser construído. Se você achar que não vale a pena, os 10 anos vão passar do mesmo jeito e dali 10 anos o prédio não existe. Então não importa se eu tenho 50, se eu tivesse 55, eu vou começar a construir esse prédio. Parabéns Flávio, parabéns ao mestre Tatu aí, levando o esporte em primeiro lugar. A gente fica muito orgulhoso, né? De poder contar histórias como essa. Cinquentão ali, firme e forte. Está lutando, treinando, competindo acima de tudo e conquistando grandes títulos aqui para Três Lagoas. Há pouco nós falávamos do MS Cap, eu disse para vocês, olha, confia, chama a sorte, chama que ela vem. Pois bem, domingo passado um Três Lagoense foi sortudo e acabou dividindo o prêmio aí de um carro zero quilômetro que foi sorteado no domingo passado no título de capitalização MS Cap. E a dona Mari Verdam foi até lá conhecer esse sortudo e saber da emoção de poder ter ganhado um carro. Já pensou? Vai contigo aí, Mari. Fala Israel Espíndola, olha, hoje eu vim conhecer mais um ganhador aqui do MS Cap, pé quente. Você sabe que Três Lagoas, né, Israel? Nós somos pé quente. Esse aqui é o Aldervan e ele ganhou na semana passada o terceiro prêmio, que é um Mobi. É ele mais um ganhador de Campo Grande. E Aldervan, fala para a gente qual que é a sensação de ser um ganhador do MS Cap. É muito bom. Graças a Deus, né? Assim, Deus sabe o que faz, Ele sabe quanto a gente merece. E é muito bom. Vem uma hora, pô, bem na hora que eu estava contando, precisando, igual essa casa aqui está à venda. Eu já estava preocupado, já, né, precisar de sair. E agora é uma ajuda muito boa, porque agora eu já estou mais de cabeça erguida. Se precisar de sair, eu já tenho como começar. É muito bom. Olha só, e conta para a gente, você é um comprador, né, ajuda o Hospital do Amor. Já faz tempo ou é a primeira vez que você comprou o título de capitalização? Não, faz muito tempo. Inclusive, eu até no começo, eles até me ofereceram para vender. Só que aqui é muita correria e eu não dei conta de atender. Aí eu parei, mas dessa vez, toda vida eu continuo comprando. Olha, gente. E você compra, tipo assim, ah, vou ganhar dessa vez ou você, ah, vou comprar, vai que eu ganho? Como é que é a sensação? Não, eu compro mesmo, assim, vou comprar mesmo. Ainda mais que vem ajudar no Hospital do Amor, a gente compra. E sempre eu estou ali no Bate Santista, que a gente bate o cartão lá todo dia. Aí ele fala, mineiro, vai comprar uma cartela hoje? Eu mesmo falo, não, marca uma aí para mim, marca duas. E pega, às vezes eu deixo lá, pego depois. Mas de ganhar, assim, todo mundo conta de ganhar, né, mas nem esperava, porque é uma surpresa. É isso, gente. Olha, e você também pode participar, você pode concorrer aí vários prêmios e ajudar também o Hospital do Amor de Campo Grande. É isso aí, galera. Então, ó, voltamos aos estúdios e, olha, essa semana tem mais prêmio, viu? Então não deixe aí de adquirir o seu título de capitalização e, ó, boa sorte. Isso aí, mais velho da boa sorte. Gente, ó, no próximo bloco tem mais pulseira de prata. O Getan, é, recuperou o veículo roubado. Daqui a pouco todos os detalhes. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo PIX. Ah, vou querer, como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro, gostei. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, em Creta, zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas G. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada, por R$ 24,99. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. É, eu anunciei antes de ir para o, né? Que o Getan, do 2º Batalhão de Polícia Militar, recuperou o veículo roubado. Isso mesmo. E foi um trupeiro daqueles. Albert Silva. Pois é, Israel. A Polícia Militar, através aí da Getan, né? Do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui em Transagôs, tomou conhecimento de informações sobre um veículo. Veículo esse, um Fiat Siena, né? Possível produto de furto. Esse veículo teria sido visualizado trafegando na Avenida Filinto Miller, sentido a BR-158. E aí a polícia de imediato foi até o local, conseguiu aí localizar esse veículo. Na hora que a polícia localizou esse veículo, Israel, o que aconteceu? Tinha duas pessoas dentro desse carro, né? Um passageiro, na hora que viu a viatura da polícia, pulou do carro em movimento. Isso mesmo. Esse passageiro que estava aí dentro do carro pulou em movimento. A polícia viu que ele pulou, né? E aí acabou abordando ele. Em seguida, a polícia foi em direção aí do condutor desse veículo, viu? A polícia foi em direção ao condutor desse veículo, conseguiu alcançar, através aí de uma perseguição, né? Começou aí a andar em alta velocidade, colocando em risco não só a vida dele, mas a vida de pessoas, né? Que estavam trafegando aí na via. A polícia conseguiu fazer o cerco e sim, conseguiu prender aí, parar aí esse condutor. O passageiro, né? Que acabou pulando aí, acabou sofrendo aí algumas escoriações, soube-se que era um menor, né? Ele que estava aí junto aí com o condutor. A polícia fez a abordagem e aí, o Israel, na checagem aí, nessa abordagem, foi constatado que no dia 3 de maio, né? Esse carro estava estacionado na rua Emily Queiroz, no bairro Nova Americana, e era produto de furto, viu? Portanto, os dois, né? Tanto o menor quanto o condutor, foram levados aí para a delegacia, foram presos e levados para a delegacia, ficando à disposição da justiça também juntamente com o veículo. Portanto, aí, veículo recuperado, duas pessoas presas, né? Por estarem aí com esse veículo furtado aqui em Transagônia, Israel. Tá certo, Albert, agora mais um recado, uma oportunidade para você fazer economia e deixar a sua casa, ó, um brinco, Xuxa, estou falando de Foco Limpe. E quem tem o recado é ele, meu amigo Marcelo. Você, telespectador, aqui é o Marcelo da Foco Limpe, para dar uma dica para vocês de limpeza. Foco Limpe, como todos sabem, é a loja de produtos de limpeza da população de Três Lagoas. E eu estou aqui para apresentar esses quatro sensacionais produtos. Começando aqui com o nosso Tufi Lava Roupas Concentrado. Esse galão de 5 litros rende até 60 lavagens, deixando sua roupa perfumada, que você encontra na Foco Limpe. Prosseguindo aqui, nós temos o nosso limpador perfumado Starling, incrivelmente concentrado. Esse galão de 2 litros aqui vai render 200 litros de produto. Por quê? Porque ele é um gel, o perfume dele é extraordinário, que vai deixar sua casa mais limpa e mais cheirosa. Prosseguindo aqui na nossa Foco Limpe, como você sabe, uma loja completa com produtos variados, desinfetante, detergentes, sabonete líquido, uma linha completa de papel estuária, papel higiênico, vassouras, rodos, enfim, todos os produtos de limpeza para resolver o problema de limpeza do dia a dia. Prosseguindo aqui, minha amiga dona de casa, temos o nosso Tuf Sem Passar, para você que está em viagem, para vocês que estão com horários apertados, ele vai fazer o quê? Ele vai dispensar o ferro de passar roupa e vai deixar sua roupa passada e cheirosa. Por quê? Porque o Tuf Sem Passar, com apenas algumas borrifadas, numa distância de 10 a 20 centímetros, ele vai fazer o serviço que o ferro de passar roupa faz. Um produto incrível que você também encontra na Foco Limpe. E para finalizar, eu quero falar do nosso mágico, o nosso removedor de sujeiras pesado, que não é mágico só no nome, ele é mágico de verdade, tira aquela graxa, aquela cera antiga, deixando o seu piso mais limpo. Foco Limpe, você conhece, você confia, ali pertinho do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, na rua José Amilcar, Congu Bastos, número 801, Econ, entregas gratuitas no nosso Televendas, a partir de R$ 79,90, através do telefone 992-88-6822. Vem para a Foco Limpe. Muito bem, obrigado, Marcelo, pela dica e oportunidade de fazer economia, deixar sua casa ainda, ó, um brinco. A Polícia Federal deflagrou, aí, aqui em Três Lagoas, na manhã de sexta-feira, a Operação One Quarter, com o objetivo de combater crimes de moeda falsa e corrupção de menores. A primeira vara federal de Três Lagoas expediu dois mandados de busca e apreensão, e esses mandados foram cumpridos em Bataguaçu, que fica a 120 quilômetros daqui. Durante as diligências, os policiais federais encontraram um quilo de substância análoga à cocaína, R$ 10 mil em espécie. Diante da situação, a pessoa foi presa em flagrante de delito. As investigações policiais iniciaram com duas notícias de crime, nas quais identificou-se o envolvimento de uma mulher em suposta atuação criminosa. Investigada, ela aliciava adolescentes para que introduzissem em circulação notas falsas aqui no comércio local, saindo assim impune, como forma de pagamento dos adolescentes, recebeu um quarto do troco da operação compra e venda. A ação criminosa ocorria aqui em Três Lagoas, mas essa mulher que estava presa atuava em Bataguaçu. Por enquanto, os mandados expedidos foram cumpridos só lá na cidade vizinha, mas as investigações continuam aqui em Três Lagoas. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com as inscrições abertas para os cursos técnicos gratuitos e tem vaga para o campus de Três Lagoas. Daniela Gali. Pois é, mais uma chance de concluir os estudos ou então complementar os estudos. Aqui do meu lado está a Bruna Silveira, que é coordenadora aqui no IFMS, e ela vai explicar para nós o que precisa ser feito para ingressar nesses cursos técnicos que são gratuitos aqui na instituição. Bruna, para qual curso tem vaga aqui em Três Lagoas? Olá, aqui em Três Lagoas a gente tem 40 vagas no curso técnico em administração na modalidade de educação de jovens adultos. Ou seja, para aqueles que têm mais de 18 anos e ainda não têm o ensino fundamental, tem a oportunidade de fazer o ensino médio junto com o técnico em administração. E até quando vão as inscrições? Como é preciso fazer um processo seletivo para ingressar? As inscrições vão até o dia 5 de junho e é por meio da central de seleção do IFMS. Lá o candidato se inscreve e vai ter um sorteio eletrônico. Cada um vai receber um número e depois tem a data certinha que vai ser o sorteio. No dia 24 de maio, a gente vai ter uma reunião presencial aqui no campus de Três Lagoas, onde a gente vai explicar para os interessados como que funciona o curso e tudo mais. e também vai ser disponibilizado computadores para auxiliar na inscrição. E que dia que começam as aulas? As aulas começam no segundo semestre de 2023, que vai ser em julho. Muito obrigada pelas suas informações. Então, pessoal, fiquem de olho, acessem a página do IFMS aqui em Três Lagos, porque tem sempre cursos disponíveis. E lembrando que este curso de técnico de administração é gratuito, tá bom? Eu volto aos estúdios. Obrigado, Dani, pela informação. Gente, chegou a hora, hein? No próximo bloco, temos entrega de prêmios e também temos sorteio. É, grana viva. La Plata, grana viva. Então, não sai daí, não. Não sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu procurei a Vanja pra gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel pra locação, pra aumentar a minha clínica. e a minha intenção inicial era a locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível, e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo PIX. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já tá concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, em Creta, zero quilômetro. MSK. E ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Está na hora de faturar prêmios. Opa! Chegou a hora. Sem delongas. Uma das horas que eu mais adoro. Eu também adoro, principalmente porque você aí de casa é o sortudo ou a sortuda que acaba ganhando, levando aí um prêmio das nossas promoções. Exatamente. São várias. Eu começando com o meu bom vizinho. É na última sexta-feira, a sortuda que ganhou uma sexta básica foi a Neuza Brambila. E a vizinha dela também, viu Israel? É, a Lúcia também. A Vera Lúcia. Faturou aí mais uma sexta básica. Foi lá. Sim, fui lá conhecê-las. Vamos conferir. Fala Israel Espíndola e toda a nossa equipe do TVC Agora. Sextou e vocês sabem que sexta-feira é dia de fazer entrega e também tem sorteio daqui a pouquinho aí nos estúdios da promoção Meu Bom Vizinho. Eu tô aqui no Novo Oeste 2 e eu vou fazer a entrega pra Neuza e pra Vera, que é a vizinha sortuda. E elas já estão aqui, ó, juntamente com as cestas. Vou ficar aqui no meio delas pra vocês verem como é fácil participar e ganhar. Essa aqui é a Neuza. Ela que se candidatou aí, se inscreveu na nossa promoção, ganhou a cesta e ainda presenteou a Vera, que também é uma sortuda. Mas primeiro vamos falar com a Neuza. Neuza, você assiste TVC todos os dias? Todos os dias. E assim, você participa de todas as promoções? De todas as promoções. Já tá participando da sonda Pekincare? Ainda não, essa não. Olha, gente, tá vendo como é que peguei no pulo? Mas, Neuza, vem numa boa hora essa cesta básica? Vem. Tudo que é somado é gratidão a Deus. Olha, é verdade. E olha, aqui você tá vendo que tem açúcar, tem arroz, tem óleo, tem feijão, tem tudo. É uma ótima cesta. E olha, supermercado do Bom Vizinho, viu? Isso. Eu já trabalhei lá. Ó, já trabalhei... Uns sete anos atrás. Já trabalhou aí, tá vendo? Trabalhou aí com vocês, equipe do Bom Vizinho. Agora, Vera, fala pra mim, como que é ser... Ó, manda abraço. Abraço pra Elaine, a nossa fiscal. Olha, Elaine, abraço pra você. Vera, fala uma coisa pra mim. Como é que é ser uma vizinha sortuda desse jeito? Ai, eu fico muito feliz, sabe? Porque tem hora que eu fico até meio emocionada. Porque uma vizinha igual essa não tem. Ela é assim. Nós é... Uma ajudando a outra. Ela viaja, eu tomo conta da casa dela. Eu vou no médico, ela vai comigo. Eu venho no posto, ela vai comigo. Cuida minha neta. Me ajuda demais. Olha... Uma ótima vizinha. Uma ótima vizinha, uma ótima amiga. Amiga. Eu agradeço também lá o pessoal do Bom Vizinho. Porque através, não só por mim, por ela, que nós... Foi sorteada, né? Mas por muitos também, que às vezes tá passando necessidade. E o supermercado Bom Vizinho ajuda, né? Então a gente fica muito feliz, né, Mari? Ai, com certeza. Eu fico muito feliz. Eu também fico muito feliz. A senhora é muito feliz. O pessoal de casa é muito feliz. E vocês são vizinhas há quantos anos? Sete anos. Sete anos, Neuza. Sete anos, uma pela outra. Uma pela outra. Tá vendo? É por isso... Ninguém faz uma coisa diferente que não leva uma pra outra. Tá vendo? Gente, é por isso que eu falo. Ó, Israel, você sabe, né? A gente sempre fala aí no Pulseira de Prata. Se você tá bravo com o seu vizinho, faz as pazes. Porque, olha, é presente. Vale a pena. Vale a pena. Gente, muito obrigada. Voltamos aos estúdios. Manda um beijo lá pra toda a nossa equipe. Um beijo pra vocês, Israel. Um beijo pra vocês, Israel. A Neuza... E a Lúcia. E a Lúcia? Não, não é Lúcia, não. Neuza. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Lúcia. Inclusive, elas mandaram muitos abraços, muitos beijos pra você, pra toda a nossa equipe. E nós, eu e Rosildo, fomos lá recebidos com muito carinho. Vamos de sorteio, então, Dona Mari Verdão, porque aqui é assim. Ah, um abraço, pessoal do Bom Vizinho. Um abraço, toda a equipe. Muito obrigada por essa parceria. Gostei mesmo. O pessoal tá gostando bastante, viu? Show de bola. Vamos lá. Vamos saber quem que é o próximo ou a próxima ganhadora. E a vizinha, Ana Caroline dos Santos. Ana Caroline ganhou aí, depois a gente vai conhecer ela e a vizinha dela. Saber de qual bairro que é. Pois é. Parabéns, Ana Caroline dos Santos. Você acaba de ganhar uma cesta da promoção Meu Bom Vizinho, oferecimento Supermercado Bom Vizinho. Obrigada por participar e um beijo pra você. Um beijo. E agora? Só anda a pé quem quer? Só anda a pé quem quer. É 500 reais. Vamos saber, vamos saber, vamos saber. Comprador. Processando. Processando. Anitta Pereira da Silva do bairro Vila Alegre. Se você conhece a Anitta lá da Vila Alegre, pode ligar pra ela e anunciar que ela acaba de ganhar 500 reais da promoção. Só anda a pé quem quer. Na segunda-feira nós vamos divulgar a loja que ela comprou, viu? Uma empresa parceira que ela comprou pra levar 500 reais. Então, ó, beijo pra você e parabéns. Muito bem, Anitta. Bom, e agora? Agora. Já sorteamos Bom Vizinho. Tô aqui, ó. Já sorteamos 500 reais. Chegou a hora do cofre. Oferecimento Lojas Mariano. Vamos lá, Mari. Calma, vamos rodar a vinheta. Porque está na hora do cofre. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. Deve ser agora. Já estamos aqui. Luiz também. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Luiz? Boa, Luiz. Como é que você está? Tudo bem? Joia. Joia, graças a Deus. De uma semana maravilhosa, hein? Muito boa. Tô mais perdido que azeitona em boca de banguela, meu amigo. Sexta-feira a gente... Quem é Luiz? O Luiz é da Lojas Mariano. Isso aí, a loja da sua família, essa loja alaranjada, a mais feliz, a mais alegre. De tudo. Mais de 10 mil itens, pessoal. Mais de 10 mil. Olha aí, gente. 10 mil itens é muita coisa. Eu também. O presente da mamãe está lá, hein? Olha aí. O presente da sua mãe está aqui na Loja Mariano, viu, pessoal? Tem muita coisa boa, recheada aí de cedo. O que tem de novidade lá, Luiz? Conta pra gente. Olha, muita coisa as meninas já montaram as cestas, né? Olha as cestas. As cestas para as mães. Tem cesta aí até de 10 reais. Tem produtinhos até de 7 reais, tá? Olha, baratinho. Tem cesta de 50, 100. Você que quer surpreender ainda mais, né? Com certeza. Vamos recheando essa cesta aí. E ela merece, mamãe merece, né? Com certeza, com certeza. Aproveita, já passa na Loja Mariano, faça sua compra, o presente para o Dia das Mães e vai estar lá, ó. O cofre. A urna do cofre. É só deixar lá o... Isso. Comprou, põe o palpite, né? O 1 e o 0 já saiu, né? Já saiu. Será que saiu outro número hoje? Eu tenho certeza que hoje sai 480 reais, Luiz. Meu Deus, hein? Que bolada. Porque daí a gente não precisa falar outro número, que a pessoa já vai levar a bolada para casa. Que bolada, hein? Mas, se não acertarem, sai mais um número e na segunda-feira, 500. 500. Vamos lá, então? Bora. Vamos lá, hein? Selecionar as pessoas? Por favor, Luiz. Vamos lá, vamos lá. Pode começar. Mexe aí essa urna. Vai ganhar, hein? Mexe, mexe, mexe. Saiu um número. Olha aí, ó. Vamos ver, ó. Opa. Eluana. Parece. É. Final do telefone dela, 78899. Isso. 78899, Eluana. Eu acho que ela é telespectadora daqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. É. Olha que bacana, hein? Olha aí. Falando da vendedora. A Ana Paula atendeu ela, Ana Paula. Isso aí, Ana. E a senha que ela colocou, ó, é 1010. Ah. Será? Será? Já anotem aí que se não for... Vai lá, Dona Mari Verdana. Vamos lá. Vai lá, Dona Mari Verdana. Capricha. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0 de novo. 0 de novo. Mais um. Ah. Que pele, hein? Não acredito, Eluana. Que pele, hein? Que pele, hein? Vamos lá. Mais uma chance, hein? Agora sou eu. Agora sou eu. João, vamos chacoalhar. Chacoalha, chacoalha. Vamos virar essa mão. Quase derrubei tudo no chão, olha. Se você não fizer isso, não é eu, gente, é. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Tem que ser essa bolada. Samanta Souza Passos. Samanta! Ana Paula, que atendeu ela também. Olha lá, olha lá. Final do telefone. 0625 e a senha que ela colocou, 1036. Deixa eu ver. Olha aí. 1036. Vamos lá, hein, Mari? 1036. 1036. Capricha, Mari. 1. 10. 0. 0. 3. 6. Atenção. Ah! Não! Meu Deus, será, gente? Será? Oi, gente, ajuda a gente a entregar dinheiro para o CES. Estou louco para entregar essa grava. Para o CES. A senha que já saiu, hein? Todo seu. Vai fazer igual eu, não, tá? Vamos lá. Vamos lá. Opa! Só quero ver. A diva Giacomelli. Final do telefone dela, 1800. A senha que ela colocou, 1026. Quem atendeu ela? Foi a Ana Paula. Olha a Ana Paula, hein? Na frente do cofre. A Ana Paula está com tudo, hein, Ana? Aqui, ó. Aqui, ó. Está querendo promoção, assim, hein? 10. A diva 26. 1026. Vai, Mari. Atenção, hein? Diva? Muito bom, hein? Vamos lá. Vamos ver se você vai divar esse final de semana. Um, zero, dois, meia. Atenção. Não! Meu Deus. Era 480 reais. É, estou quase aqui para pegar outro. Pega. Se o diretor liberar? Diretor pode pegar mais um número? Não, direito não. Não. Regra é regra. Regra é regra. Luiz, para de querer bagunçar aqui. Para de querer causar aqui, menino. Muito bem, Luiz. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Eram 480 reais. Agora, quinhentão e na segunda-feira, mais um número. Mais um número segunda-feira, hein? A gente não pode divulgar agora, não, diretor? É, divulga agora. Olha, agora. Então, calma, calma. Vamos ver. Calma. Então, nós vamos divulgar mais um número. Já temos o 1, temos o 0. Você vai... Terminou aqui. Você já passa na Lojas Mariano. Já vai, ó. Compre o presente da mãe. Mais um número. E coloca o seu palpite aqui. Qual que é o número meu, diretor? Vamos ver, vamos ver. Tela 2. Olha. Olha aí, ó. Agora tá fácil, hein? Não, agora tá muito fácil. Esse 1026 bateu na trave. O 1026 bateu na trave. Na trave. A diva. Na trave. A diva quase acertou, né? Diva, um número só, diva. Um número, hein? Só um número. Quinhentão, hein? Quinhentão, na segunda-feira. Na segunda-feira tem. No cofre, Luiz. Beleza? Muito obrigada. Semana que vem eu venho aqui pra tirar. Volte. Pra tirar o sortudo, hein? Olha aí. Ah, e já aproveita, Luiz, que na sexta-feira da semana que vem você volta aí com o baú e traga uma oportunidade de uma promoção, porque nós estaremos às vésperas do Dia das Mães. Combinado? Sim, com certeza. Falou assim, ó, vou preparar uma promoção especial apenas para os ouvintes da TVC e da Cultura FM. Isso aí. Combinado? Combinado. Show de bola. Show de bola. Bom final de semana. Vem pra cá. Maravilha. Pra vocês também. E olha, gente, ficamos por aqui mais uma semana, graças a Deus, né? Comigo, com o Israel Espíndola e com vocês. Muito obrigada. Gente, um beijo, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.